Se inscrevam no canal, dê um like lá, curta, coloca os inscritos ali, ó, coloca aquele pim, 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 pim. Hoje estamos aqui, exato, ativa o sininho. Estamos aqui em casa hoje, convidada Flávia Ká. O canal muda todo. Ela senta no sofá e faz a paixão. Por favor, Flávia, chega aqui, mano. Convidada de hoje. Eu me identifico com esse lance, porque eu, quando era mais novo, assim, eu já fui o mais novo da turma, já, tá? E é massa, porque a gente consegue construir coisas, assim, dentro do que eu já fiz, do que ela já fez. A gente consegue ter uma unidade, assim. Eu acho bacana, acho massa isso. É uma música que, quando ela trouxe pra mim, ela tinha muita brasilidade. Então, o grande desafio foi contextualizar a canção dentro do que a gente já vinha fazendo com a Tom. Com a Contramão. Como fazer ela não perder essa característica da brasilidade, essa coisa do mote musical nordestino, em que a música, o contexto da música toda foi criado e tal. Como contextualizar isso com a soul music, com o jazz. E depois ela descaracterizou bastante, mas ao mesmo tempo a gente teve cuidado de olhar e perceber que alguns elementos eram necessários pra fazer com que a gente resgatasse um pouco disso, dessa mescla. Eu acho a Flávia talentosa, eu acho a Flávia massa, faz um lance de música hoje, que é uma parada que os jovens não estão muito ligados, né? Que essa coisa da MPB, plantando com as coisas de fora, com esse novo R&B, essas coisas da Austrália, o Raiaros Coyote lá, e todas essas coisas que a gente gosta. É uma música que também traz muito da personalidade da Flávia quanto as referências que ela tem artística. Então, é uma música que ressalta também a formação musical da Flávia e as influências dela como artista. E vale muito a pena ouvir também com muita atenção e descobrir que essa menina, ela é muito mais do que os rótulos podem classificar. Tem muitos peixinhos nessa lagoa e a Flávia, infelizmente eu não posso chamá-la de peixinho, ela é um tubarão e goste você ou não, ela é incrível. Ouça, compartilhe com os amigos e muita música pra gente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto